O Web TV Redentor, transmitindo via internet Com 53 anos de história, a Feira da Providência foi oficialmente aberta na manhã de quarta-feira, 20 de novembro e promete movimentar os pavilhões 2 e 3 do Rio Centro até o próximo domingo, dia 24 levando o público a uma verdadeira viagem pela cultura de estados e países através da culinária, do folclore, do artesanato e hábitos culturais Todo ano a gente faz uma feira com tanto esforço, tentando em 53 anos se manter sempre atual, sempre moderno sempre trazendo coisas novas e esse ano a gente está com um supermercado com mais de 2 mil metros quadrados, trazendo mais de mil produtos importados estamos com 36 países, 13 estados, tem área para criança, é uma gastronomia fantástica as pessoas vão poder comprar sua ceia de Natal aqui, num ambiente com ar-condicionado, seguro e o melhor disso é que a pessoa, com o simples fato de comprar um ingresso para a Feira da Providência já está contribuindo para que milhares de pessoas tenham também um Natal melhor e tenham uma vida com melhor condições Inspirados pela visita do Papa Francisco ao Brasil e reconhecendo que a comunicação e a simplicidade foram alguns dos mais importantes legados que o pontífice deixou durante sua visita pelo Rio a 53ª Feira da Providência traz como tema o ano da palavra o vigar episcopal para a caridade social, cônigo Manuel Managão participou da cerimônia de abertura juntamente com os membros da diretoria do Banco da Providência e representantes dos patrocinadores O sacerdote destacou a temática do evento também dentro dos preparativos para o ano da caridade social que será celebrado pela Arquidiocese do Rio em 2014 Então também a palavra exercida pela ação do banco é uma palavra integradora Por quê? Porque hoje é só a gente olhar os nossos patrocinadores e vamos ver que tem gente de tudo quanto é jeito tem gente que é área de banco, tem gente da área de energia, tem gente da área de comércio tem gente de todos os lados que na sua boa vontade se colocam disponíveis para ajudar o banco com o apoio que é dado, com os recursos que são injetados para a realização da feira de onde vai surgir exatamente aquilo que a gente precisa para manter ao longo do próximo ano de 2014 que é o ano da caridade para a Diocese do Rio de Janeiro toda essa experiência de trabalho pastoral, de trabalho social Um dos mais importantes e tradicionais eventos da cidade a Feira da Providência também é uma grande demonstração de investimento social Toda a renda do evento é revertida para os projetos sociais do Banco da Providência que atua em 70 comunidades do município promovendo anualmente oportunidades de trabalho e geração de renda para mais de 2 mil famílias A Feira da Providência ficará no Rio Centro até o dia 24 de novembro com o horário de funcionamento do meio-dia às 11 da noite Mais informações pelo site www.feiradaprovidência.org.br Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor que eu posso ver Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você A Jornada Mundial da Juventude superou todas as expectativas graças a Deus e a você Foi um evento enorme, cheio de fé, esperança e renovação mas que demandou grande sacrifício Por isso nós precisamos da sua ajuda para quitar os últimos investimentos da jornada Doe pelo site doarjmj.com.br ou deposite no Banco Itaú Agência 0204, conta corrente 2130, dígito 5 Ajude a continuar a renovação E mais uma vez, muito obrigado Agradeço, obrigado Senhor Legenda Adriana Zanotto